E aí turma, tudo belezinha? Saindo aqui, dando uma conferida na a serramenta aqui galera tá tudo aí vou ali na na casa do meu sobrinho aí quebrar um galho pra ele que ele acabou relatando pra mim aí que o vectra dele acabou relatando pra mim aí que o vectra dele não tá com um barulho estranho eu vou lá dar uma olhada pra ele lá, vamos ver o que a gente o que a gente encontra o que a gente encontra no carro relatou que começou um barulho estranho no carro desde ontem, ele largou o carro na latoaria pra fazer uns reparos, que ele queria acabou tomando uma batida esses tempos atrás uma batida de trânsito aí atrás do carro dele e acabou dando uma uma amassada, ele largou o carro largou o vectra na latoaria pra pra fazer esses reparos e o carro voltou com barulho estranho então bora colar lá pra ver o que que o que que tem no carro dele e aí galera cheguei aqui caiu o carro do garoto bora dar uma olhada ver o que que tá pegando ali naquele vectra ali tá na gasmina? tá ouvindo? não tô ficando louco né vai ser entrada falsa de ar eu acho que é cara não funciona no lugar isso aqui não quer dizer isso aqui é o restilo daí o ar vem pra cá será que não tá entre tudo eu tirei o filtro aqui pode ser a borboleta suja de novo e aí eles limparam? não sim ninguém mexeu ali tava lá no latoeiro o filtro de ar aqui acho que não tá tá limpinho limpinho não né cara tá ouvindo esse bagulhinho isso aí é a entrada falsa de ar isso aí é a entrada falsa de ar tá entrando lá pelo menos deixa eu ver vamos ver direito vamos ver direito o ar quente tá tá o ar quente tá o ar quente meu deus cara botei 50 filhas de gasolina dei uma volta acabou o gasolina ué não tá mais vazando troquei a mangueira botei um ADC não ô turma pare e pensa uma coisa o carro cheguei aqui o carro dele é gás né galera ele não tá trocando não tava trocando pro gás trocava pro gás morria o garoto apavorado já querendo levar pra um cara especialista em gás confesso pra vocês eu não entendo muito de gás entendeu GNV não entendo muito e aí o carro passava pro pro GNV e morria morria não dava aceleração e tava com barulho estranho como se tivesse com entrada falsa de ar né até tá o barulhinho ainda aqui galera mas eu acredito que não seja entrada falsa de ar moral da história olha só aqui ele tá no GNV galera tá na lenda o GNV ó esse plug aqui ó olha só esse plug aqui tava fora galera ó morreu o carro ó ele tava andando com esse plug aqui ó é com essas estradas aqui galera é muito ruim as estradas da nossa região aqui ó muito provavelmente esse plug aqui no tripidar no tripidar galera dessas estradas ruins aí escapou esse plug aqui já era né não tava pegando no gás passava pro gás mas o carro morria então tá aí ó é até engraçado resolvido o problema aí galera liga lá Gustavo liga lá tá ei tá na gasolina ele liga na gasolina agora acelera pra ele trocar pro gás trocou pro gás trocou pro gás show de bola aí mano teve a lenta ó show de bola aí mano teve a lenta ó mas tem outros que são esperto aí já viu então tá aí galera resolvido o problema se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho pra receber notificações e é nóis um abraço tá aí ó veca no gnv ó fica ligado com esses plug aí hein fica ligado com esses plug aí ó antes tá levando pros outros dá uma olhada se não tem nada desconectado aí valeu é nóis tá aí